Oi, meu nome é Marília Camargo César, eu sou jornalista, eu escrevi um livro para a editora Mundo Cristão, o nome é Feridos em Nome de Deus. Ele conta histórias de vários cristãos que estão machucados emocionalmente porque passaram pela experiência de abuso espiritual, sofreram muito nas mãos de pastores que não estavam bem preparados para cuidar do seu rebanho. Eu queria convidar você a ler esse livro que é o meu primeiro trabalho e ele vai estar sendo lançado pela editora Mundo Cristão. Obrigada.